Boa tarde, que Deus te abençoe poderosamente nessa tarde, que Deus te guarde, que Deus te proteja, é uma honra entrar aqui nesse momento de oração, nesse momento de intercessão pela sua vida, casa e família. Eu já vou orar por você daqui a pouquinho, mas lembra de se inscrever no canal, dá o joinha para o YouTube e mandar para mais pessoas, deixe aqui o seu nome também, o seu pedido de oração para nós orarmos pela sua vida. Eu tenho mostrado uma palavra que Deus tem queimado, que Deus está me falando, diga para os meus filhos, Salmarão, quem eu sou. Deus, irmãos, Ele é um só, mas Ele se manifesta de sete maneiras diferentes. Ele é Jeová Raá, o pastor dos pastores. Ele é Jeová Jeré, o Deus da provisão. Ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Ele é Jeová Tisidiqueno, o Deus da justiça. Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara. Ele é Jeová Samá, o Deus que está presente. Ele é Jeová Nissi, o Deus que nos dá vitória diante dos nossos inimigos. Como Jeová Raá, Ele é o nosso pastor. Como Jeová Jeré, Ele é o nosso Deus provedor. Como Jeová Shalom, Ele é o nosso Deus que traz a paz. Mas Ele também é o nosso Jeová Tisidiqueno. Tisidiqueno significa o Deus da justiça. O Deus que faz justiça. Ele é justo. Ele é o Senhor da justiça. Ele é o Senhor que faz justiça por nós. Ele é o Deus justo. Pode até ser injusto contra você, mas Deus é justo. Qual a sua demanda? Você está sendo injustiçado diante de alguma causa? O Jeová Tisidiqueno, que é o Deus da justiça, Ele intervém em seu favor. Os homens são injustos, mas Deus é justo. Os homens, eles são totalmente, infelizmente, gananciosos. Mas Deus não. Tem gente que, por causa do dinheiro, mata. Por causa do dinheiro, destrói o outro. São injustos. Mas Deus é justo. Eu quero declarar que a justiça de Deus te alcance nesta hora. Só que Deus também é chamado de Jeová Rafa. Jeová Rafa significa que Deus é o médico dos médicos. Ele tem o poder sobre toda e qualquer doença. Ele é a cura. Ele é o dono da medicina. A ciência é dele. Tudo ele cria. A Bíblia está repleta de exemplos de cura que Deus operou ao longo dos anos. Exemplos de milagres que Deus fez ao longo dos anos. Pessoas que foram saradas, curadas. A mulher do flutu de sangue, diz a Bíblia, uma mulher sofreu 12 anos com uma hemorragia. 12 anos. Imagina o que é isso. 12 anos. E apenas com um toque, que ela deu nas olas das vestes de Jesus, a mulher foi curada. Então, Jesus ele cura. O que o médico não resolveu em 12 anos, Jesus resolveu em um minuto. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos procurando os médicos. E Deus trouxe a cura. Então, ele é Jeová Rafa. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te cura. Cura o teu corpo, mas cura a tua alma. Te cura por fora, mas também te cura por dentro. Cura doenças físicas, dores, mas cura também doenças emocionais, tristezas, angústias. Esse é o Deus que a gente serve. Um Deus que cura. Olha que ele curou a sogra de Pedro. Que coisa. Ele curou. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Sim. Ele curou o general Namã da lepra. A lepra não tinha o mínimo, a mínima condição, a mínima possibilidade de ser curada. Era uma doença incurável. Mas Deus veio com o poder dele e trouxe a cura para a lepra do general Namã. Deus usou o profeta Eliseu para dizer Namã, mergulha sete vezes nas águas do Rio Jordão que você vai ser curado da lepra. Ele mergulhou e a lepra saiu. Então, o Deus que cura, ele cura de toda a enfermidade. Seja qual for. Você vê que Bartimeu, Bartimeu, ele era cego. E ele ouve falar que Jesus passava pelas ruas de Jericó. Ele começa a gritar. Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu nasceu cego. Filho de Timeu. Mas ele clamou. E o Jeová Rafa curou o Bartimeu. Eu estou dando todo esse rodeio para te dizer. Tem cura de Deus para a sua vida hoje. Você não está me acompanhando aqui por uma casa. Você está aqui debaixo de uma promessa. Debaixo de um propósito de Deus para a sua saúde. Receba essa palavra no nome de Jesus. Vamos orar? Receba agora a oração da fé. Grande Deus e poderoso, Pai. Ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó e José. Ó Deus que nunca perdeu uma batalha. Deus que é santo, poderoso e maravilhoso. Manifesta o seu poder, ó Pai. Gerando fé, gerando vida, gerando renovo, gerando força. Eu profetizo agora sobre a sua vida. O Jeová Raá, que é o pastor dos pastores. Ele vai te apacentar. O Jeová Jerec, que é o Deus provedor. Ele vai suprir as suas necessidades. O Jeová Shalom, que é o Deus da paz, trará a sua paz. O Jeová Rafa, que é o Deus que sara, ele trará cura para a sua vida. O Jeová se diga que é o Deus da justiça, ele fará a justiça. Eu não sei qual área que você está sendo injustiçada, mas eu profetizo agora. A justiça divina que não falha, ela vem em teu favor. Eu profetizo cura, saúde para o teu corpo físico, saúde para as tuas emoções, saúde na alma, no espírito. Eu te abençoo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente. A gente pega o link dessa oração e encaminha os seus grupos agora. Tá bom? Um forte abraço. Fique com Deus. E amanhã a gente volta aqui nesse mesmo horário. Fica na paz.